Olá pessoal, sejam bem-vindos. Se você quiser assistir a mais vídeos e ser o primeiro a saber sobre novos eventos, não se esqueça de se inscrever no meu canal e ativar o sininho de notificação para ser informado instantaneamente sobre cada vídeo. Oron pediu desculpas a Ira. Eu gostaria que Ira tivesse passado a ele um pedido de desculpas, nem tudo vai passar sem esquecer. As pessoas têm vergonha de respirar? Eu pensei que o tinha matado, cada respiração era dolorosa para mim, talvez eu não tenha morrido, mas foi pior do que morrer mil vezes. E quando ele está saindo pela porta, Oron diz a ele para não fazer isso. Em Ira, eu disse a ele que você é como um plátano, pensei que sua sombra bastava para o mundo inteiro, não bastava só para mim, você sabia que era inocente, mas não contou. Ele vê como o meu remorso está me matando. Tudo estava entre seus lábios, mas você não disse nada, ficou quieto e saiu da sala. Ira disse isso para Oron temusamente, mas quando ela sai, ela não consegue respirar. Oron diz que não vai acabar assim e vai atrás dele. Ele agarra a maçaneta, mas não sai. Quando ela sai mais tarde, Ira está descendo as escadas. Oron cuida dele. E ele começa a descer as escadas. Então ele volta para seu quarto e se senta no sofá. Nessa hora, Gulnur chega e vê ele ali. Ele entra em pânico e fala eu vim buscar os sujos. Então o irei? Enquanto isso, Ira está assentada no jardim. Nussá vai até ele e diz o que devemos fazer com a comida de Ali. Quando Ira se vira para ele, Nussá o vê chorando e pergunta se meu irmão disse alguma coisa. Ira não faz nada. Estava preparando caldo de osso para Ali. Ele vai até a cozinha dizendo vamos dar uma olhada nele. Naquela época, Gulnur disse à mãe que nunca tinha visto Oron assim, como se seu mundo tivesse desabado sobre ele. Ira ouve isso e vai até a chapa sem dizer nada a ele. Mas ali se preparou toda a sopa. Ira enche a sopa e leva para Ali. Ira tenta fazer Ali beber sopa, mas ali não quer beber de novo. Ira, o que aconteceu com ele? Aconteceu alguma coisa com ele? Você queria outra coisa? Ele diz que se você me disser, eu farei. Mas ali não diz uma palavra para ele. Ira também fica chateada com a situação e se levanta dela e se olha no espelho. Vendo que ali está triste, ele vai até ele e olha para ele, então pega sua mão e diz não se preocupe, vou tomar a sopa. Quando Ira ouve isso, ela abraça Ali. Oron nunca se levantou de seu assento. Nussá vai até ele e diz quanto tempo vai demorar, como dois estranhos na mesma casa. Oron diz a ele que tudo está como deveria estar. Nussá diz, você tem certeza, irmão Ira, você também não é bom. Oron fica com raiva e diz para não fazer isso. Nussá diz a ele por Ali, irmão, nós crescemos em uma casa tensa, pelo menos seja legal um com o outro por ele e sai da sala. Oron começa a pensar depois que ele sai. Ira está fazendo Ali beber a sopa. Ali diz que não vai beber depois de beber um pouco. Ira dá remédios a ele dizendo que se você estiver cheio, vamos beber seu remédio. Ali diz que bebi depois de tomar o remédio dele. Olha, não fique triste. Ira diz que se você não ficar chateado, eu não vou me preocupar também. Se você estiver bem, eu também ficarei bem. Depois, Nussá entra e diz olha o que eu trouxe para você e dá a ele as pedras no bolso. Depois, Ira diz a Nussá que se você estiver aqui, eu levo a bandeja, e quando ela sair da sala, não sei o que está acontecendo entre você e meu irmão Nussá, mas meu irmão está em uma situação ruim. Ira diz assim, eu gostaria que houvesse outra maneira. Ira sai da sala sem responder a Nussá. Ira pensa no que Nussá disse e percebe que ela foi injusta com Oron. Ela põe um prato da sopa que preparou para Ali e vai até o quarto de Oron. Oron está olhando pela janela. Quando Oron o vê, ele se vira para ele. Ira diz que fiz sopa para Ali. Então talvez você possa beber também, e coloca a sopa na mesa quando você está saindo. Oron não precisa fazer isso. Até agora você já fez o que tinha que fazer. Ele diz que você está aqui e por Ali. Não se force. Ira sai da sala sem responder novamente. Oron quer que Ira cuide apenas de Ali. Agora Oron se posicionará contra ele. Ou seja, ele escolherá o silêncio se jogando em si mesmo. Naquela época, Iacup soube que Ali estava doente e veio visitá-lo. Iacup elogia o mestre Ali. Ele então dá a ela o carrinho de brinquedo que fez para ela. Depois, mestre Iacup diz deixe-me olhar para Oron. Ira, que bom que você veio até ele. Ele diz que se recuperou mais quando te viu. Mestre Iacup diz que tudo vai passar. Cuide-se e sai da sala. Depois, Iacup vai para o mestre Oron. Traga Ali para Iacup Oron quando ele melhorar. Ele diz que vamos fazer outro carro juntos. Ao ver que Oron está pensativo, ele pergunta o que há de errado com você. Oron também não perdoou, diz o mestre. Mestre Iacup, você também se desculpou. Agora temos que esperar, ele tomará a sua própria decisão e, quando sair da sala, Oron quer passá-lo até a porta. Mas Iacup diz para parar Oron ira e sai da sala. Ira Iacup vai ao jardim passar pelo mestre. Mestre Iacup faz dele seu próprio inferno. Não sabemos quem irá para o inferno e quem irá para o céu. Mas o pior é o inferno da culpa. Essa culpa se apega à consciência, mas se você perdoar, será a salvo. Vamos, minha filha diz para ficar seguro e vai de lá. Mestre Iacup foi de lá depois. Ira se lembra da cena em que Oron pede perdão. E ele percebe que foi realmente injusto com ela. Depois de falar com o mestre, Ira Iacup corre para o quarto de Lurum. Oron se levanta dizendo que algo está errado. Sim, há algo em ira. Eu vejo você em mim, você sempre me protege. Também sei que sou importante para você. Ele diz que vejo que ele está arrependido e aceito suas desculpas. Oron não sabe o que dizer quando os ouve. Ele olha para ira com surpresa e felicidade. Vamos ver qual será a reação de Oron a ira. Quando todos dizem a ira o quanto Oron se arrepende e o quão ruim ele tem sido ultimamente, Ira percebe que Oron realmente se arrepende e agora o perdoa. Tudo ficará bem depois disso. Ira e Oron agora viverão o seu amor ao máximo. Aqui, Oron fará o possível para deixar Ira feliz e não hesitará mais em contar a ele sobre seus sentimentos. Para mais vídeos, não se esqueça de se inscrever no meu canal, ativar o sininho de notificação, curtir e comentar o vídeo. Até mais!